Estando perto onde estão e tive alguém Concluo minha vida, vai ser sempre assim Sofre coração, alguém te domina Mulher bonita me amarra e fascina Me faz sofrer Quando lembro dela e das noites de amor Sinto as pancadas de um ar de dor Assim me arraso, da tristeza me afundo Cai sobre mim um pedaço do mundo Sabendo que ela vem de seu amor Só pode ser minha uma noite por mês Amo demais, sou fraco, freguês Não posso comprá-la somente pra mim Quando lembro dela e das noites de amor Sinto as pancadas de um ar de dor Assim me arraso, da tristeza me afundo Cai sobre mim um pedaço do mundo Sabendo que ela vem de seu amor Só pode ser minha uma noite por mês Amo demais, sou fraco, freguês Não posso comprá-la somente pra mim Amo demais, sou fraco, freguês Amo demais, sou fraco, freguês Amo demais, sou fraco, freguês